E aí, pessoal! Olá! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Estão sim, agora eu estava estourando o nível do microfone. Tudo certo? Tudo bem com vocês? E aí, Teus? E aí, Anthony? Anthony Beth? E aí, Miguel? Tá no YouTube Shorts também, galera. Eu tô ao vivo no YouTube e no TikTok, ambos na vertical. Tô aqui esperando o Tamás, que também vai abrir livezinha dele pra gente jogar Brad and Fred juntos. O jogo da Discord. Lembrando pra quem acompanhou a última live que a gente caiu bem no finalzinho da live. Caiu praticamente metade de tudo que a gente já tinha subido. A gente tá jogando sem o Checkpoint. Então vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Oi, Tony! Oi, Kawan! Tudo bom com vocês? Mas é isso. Hoje a nossa live vai até às 6. Então vai de agora até às 6 horas, porque a gente tem um outro evento. Inclusive um evento com o TikTok mais tarde. Então a gente vai ter que sair um pouquinho antes do normal, né? Normalmente a gente sai às 7. Porque senão a gente não chega no horário lá no evento, beleza? Salve, Kawan! Tudo bem? Você joga Pokémon TCG? Sim! No momento eu jogo com um deck de Palkia e Champal ainda. Eu gostei bastante do deck novo dos Chifres Férreos, que chegou no novo meta. Mas eu ainda tô jogando Champal. E eu tô no rank Corvinite, no aplicativo. Oi, Vander! Tudo bem? Bom dia! Oi, Peu! Bom dia! Tá no YouTube Shorts. Arrasou! Aí é isso. Pra quem me acompanha nas outras redes, eu finalmente fixei a minha plaquinha de 100k do YouTube, que tá ali, toda linda, maravilhosa. Também fixei a plaquinha do Arkham Asylum, em parceria com o Warner Play, né? Que a gente é do squad dos Warner Players. Oi, Gabriel! Tudo bem? Peu, eu tô super bem. E você? Ontem eu passei mal um pouquinho, pra quem me acompanha também no Instagram. Eu tive um sangramento no nariz, tipo, mega forte. Eu fiquei assustada, assim. Mas ficou tudo bem. O Tamás tá começando a live dele agora. A gente vai jogar Ka-Op, né? E aí, qualquer coisa, vocês me avisem. Espero que vocês gostem da gameplay. E aí, Pato! Seja bem-vindo, tudo bem? Tô vendo uns nomes novos hoje no YouTube Shorts, galera. Espero que vocês gostem da livezinha. Eu faço lives aqui no YouTube Shorts, sextas, quintas e sextas. Normalmente, 5 horas da tarde. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo. E eu também faço live na Twitch. Só que é de manhã. Oi, Leonardo! Obrigada, Portigas, pela sua rosa. Um beijo pra você, Xuxu. Mas é isso. Tô esperando o Tamás... O Tamás falando que ele errou no final da live passada. E a gente voltou pela metade, velho, da altura que a gente já tinha subido. Oi, Leonidas! Não, a gente tá começando agora. O Tamás tá abrindo a live dele agora. E aí a gente vai começar a jogar. E hoje a live é até às seis. Eu vi a última live. Pois é, Tony. No final... Aquele final a gente podia ter parado de jogar uns 5 minutos antes. Não ia ter dado o problema que deu. Porque, assim, doeu no coração, cara. O Tamás pulando desesperado no final. Assim, eu, tipo, senhor, pare! E daí o que aconteceu? A gente caiu tudo. Muito bom. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai dar tudo certo, amigos. Speed run de divórcio a nós. Vamos? Vamos para a nossa gameplay partiu. Que isso? Que isso o quê? Não sei. Apareceu um negócio aqui no meu TikTok. É, tipo, ponto de jogo. Pontos de jogo. Ah, então. Esse negócio de ponto de jogo é, tipo, meio que um rank, parece. A galera me avisou que tava votando em mim também. Mas eu não sei como é que funciona. Ah, que irado. Tipo, tem que descobrir o que é depois. Eu adoro Pokémon TCG. Eu também. O nome do jogo tá lá embaixo, ó. Bread and Fred. Dá o ok aí, que pra mim não apareceu nada. Agora foi, obrigada. Gratilões. Tem que jogar Minecraft. Pô, Minecraft eu tô devendo. Tô vendo todas as lojas, mas fica difícil escolher um dos dois. Acontece, Leonidas. Vai, aqui, aqui, aqui. Peraí, a gente vai pra esquerda, né? É, pra esquerda, amor. Então tá bom. Um, dois, três e... Ok, boa. Mas a gente lembra como é que joga. É. Se não vai ficar, você não vai ter briga. Vamos lá. Pelo amor de Deus, não. Um, dois, três e já. Ah, soltei. Tamo pro player. Tamo pro player nada. Não zica não. Tamo... Tá mais! Por que você soltou o negócio? Eu tinha que descer um pouquinho mais. Não, ia dar. Não ia. Não tava chegando na parede, tava batendo o teto. Ela tá de cara no show ainda. Ai. Ituiano, uma pergunta. Qual o mais legal? Valorantiu esse jogo do pinguim? Pô, eu acho que Valorantiu a gameplay rende mais, tá? Um, dois, três e... Um, dois, três e... Show. Vai. Vou ver e bladar. Vou ver e bladar. Esse seu cabelo azul é bonito. Obrigada. Morreu, mas passa bem. Pois é. Tá complicado, gente. Tamaz, ele olhou e falou... Eu vou trollar a gameplay. Não! E é sobre. Vamos lá. E tu quase surtando. Tu tá à beira do sul. Tamaz Morelli! É sério isso? Calma, 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 calma. Vamos lá. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Obrigada, William, pelo follow. Beleza. A gente vai... Vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente consegue de novo. Pronto. Você é bem legal. Obrigada, Edu. É pra cima, né? Me puxa aí. Vai. Vai. Um, dois, três e... Continua direto, vai. Continua direto. Bora. Direto, direto, direto. Voltou. Ok. Um, dois, três e... Foi. Beleza. Vai, de novo. Essa parte é difícil. Cai, duvido. Pô, a gente já caiu três vezes e a live tem cinco minutos. Não! Não! Ótimo, muito bom. Agora voltou tudo. É, sim. A gente tá no mesmo... De quem que é a culpa mesmo que se jogou no penhasco três vezes? Obrigada por todos os presentes. Antônio, obrigada pela rosa. Um, dois, três e... Por que que você tá indo antes? Um, dois, três e... Cara, a gente tá voltando tudo. Amor, não é por nada não. Mas duas vezes que a gente se jogou do penhasco, foi você que se desesperou sem necessidade. Pra tá sobrando também, é verdade. Mas vamos lá, um, dois, três e... Reconhece os seus erros. Vai reconhecendo. Um, dois, três e... Agora essa última... Obrigada, Antônio. Tudo culpa do Isaac Newton que inventou a gravidade. Tá vendo só, Pato? Que coisa horrível. Por que que o Isaac Newton... Você pode fazer a Beyblade, por gentileza, ou você vai ficar aí balançando no balanço? Bora. Boa. Coloca a bandeirinha de teletransporte. Eu já falei pra ele, mas ele não quer. Ele quer zerar no modo hard mesmo. Pra acabar o relacionamento e eu expulsar ele de casa. Quanto é que puxa o que pode? Fala, um, dois, três e... Vou sair um pouco pra mandar salve pro Tamaz. Beleza. Um, dois, três e... Qual é você e qual é o Tamaz? Eu sou o verde e o Tamaz é o vermelho. Vou soltar. Desculpa por ter... Vai, vai, vai... Por ter... Meu Deus! Agora foi culpa minha. Esqueci. E eu tava olhando o chat. Quero que voltou tudo. Sim. Um, dois, três e... Tudo bom? Puxa aí, vai. Vamos puxar. Meu Deus do céu. Vamos lá. Os piores jogadores desse game, véi. É tudo bem que agora eu não tenho nem mais alma, sabe? Tipo assim, sabe quando já acabou o medo, já acabou a esperança, já acabou tudo? Vem acreditando. Mas você faz live todos os dias. É pra lá, é pra esquerda, senhor. De segunda a sexta. Um, dois, três e... Geralmente eu faço live de segunda a sexta. Nem vai destravar ali quando cai. Um, dois, três e... Desculpa, esqueci. Não, tá ótimo. Você garantiu. Garantiu. Vai que a gente cai. Você garantiu, se eu não agarrasse. Beleza. Eu não tinha que tacar o X ali pra... Vou soltar. Ó. Eu apertei, só que agora quem foi, foi você. Quem me escorrega. É pra garantir. E tu, Valorant ou TikTok Awards? Pô? Mas qual é a correlação? Não entendi. Vambora. Dá um grito. Ah! É ele aqui. Ué? Dá mais grato do gameplay. E tu, como tu ainda tá bronzeada depois de tanto tempo? Porque eu tostei no sol, cara. Eu tive quase insolação. Não dá salvo. Vai. Um, dois, três e... Mas tá saindo já. Um, dois, três e... Ok. Foi. Foi. Eu ainda acredito que você passa. Pô, a gente tava lá na mina no final da live passada. Tipo assim, 140 metros de altura. Opa. Bora. Por que esses vendidos desse pinguins não desamarram logo? A gente vai bater o nosso recorde. Bora. Eu não sei, cara. Eles devem se amar muito. Um, dois, três e... Não, velho. Tá inacreditável isso aqui. É do fundo do coração. Alpinista normalmente anda amarrado, pô. Que é justamente pra um ajudar o outro a não cair. Mas a gente faz o oposto. Oi, Kit. Um, dois, três e... Eu falei pra gente jogar com o Checkpoint, bicho. Jota, obrigada pelo seu follow. A gente já desistia. A gente joga com o Checkpoint. Vamos lá. Eu já desisti desde a live passada, cara. Eu confio. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Eu acabei de ver o vídeo de você falando sobre esse jogo. Pois é, tá maravilhoso, sabe? Assim, aquela vontade de morrer. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Boa. Como funciona esse jogo? São dois pinguins amarrados. Eu controlo o pinguim verde. O Tamás controla o pinguim vermelho. Vou soltar aí na próxima. Eu ia gravar pra garantir. Um, dois, três e... E a gente tem que coordenar na gameplay conjunta pra conseguir subir o monte. O mais alto que a gente subiu foi 140 metros e a gente acabou de cair tudo. Basicamente. A gente atravessou pela parede. Um, dois, três e... Podia fazer isso mais vezes. Um, dois, três e... Opa. Um, dois, três e... Oi. Oi, Miguel. Meu celular tava o quanto vocês caíram. Pois é. É porque a gente tá jogando tão mal que tá travando o dispositivo alheio, entendeu? Muito bom. Eu e minha mãe jogar esse jogo ferrou pro meu lado. Sendo muito otimista, vocês zeram isso no mínimo em 2050. É tipo isso. Vamos lá. Salve, salve. Vambora, oi. Um, dois, três e... Peraí que é muita concentração aqui, galera. Esse jogo é muito bom. É ótimo, Lipzinho. A gente vai zerar. Tô perdendo uns três anos de expectativa de vida com isso aqui. Não, vai de baixo. Oi, Matheus. Ainda não aconteceu o divórcio. Vai. Um, dois, três e... Ainda. Foi aqui que a gente caiu da outra vez, hein? Pular é empolgado, hein? Um, dois, três e... Ué! Velho, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que a gente tá pulando antes. O mínimo básico, mas ela tá desacreditada. Ela tá de cara no chão. Um, dois, três e... Pô, a gente caiu... Não sei o que tá acontecendo, pô. Fui certinho. Os dois pularam. Mas então, aí tu não quer botar checkpoint... Ai... Então tá bom. A gente põe checkpoint só pra gente voltar lá pra... Aleluia, senhor. Ponto de verificação. Isso, isso. Por favor. Tem que pular mais na beira e ao mesmo tempo. Pula os infinitos não, pô. Só o ponto de verificação. Oi, Jonathan. Vocês estão com quantos metros? 39 agora. Já é depois. Vai aparecer. Vai, umas bandeirinhas. Vamos. Oi, Luciano. Tudo bem? Um, dois, três e... Vamos, Tamás. Não, tem que botar a bandeirinha. Vamos lá. Um, dois, três e... Então tá. Então a gente põe a bandeira antes daquele pulo desgraçado lá. Tem um negócio estranho no meu TikTok. O quê? Esse é Last in Duo. É exatamente... Vai de mal a pior. Vai de mal a pior. O verdadeiro checkpoint são os amigos que fazemos pelo caminho. Pois é. Ai, ai. E tu o jogo atualizou? Qual jogo? Um, dois, três e... Cara, voltou tudo. Não. Vem. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tamás. Salva eu. Por que você tá tão agoniado? Você não tá fazendo a contagem direito. Um, dois, três e... Vai. Vou jogar sério. O jogo dos pinguins. Ah, claro. Obrigado pela rosa. Mas o que que tem? Ele atualizou? Eu não sei. Oi, Hayden. Tudo bom? Metal Gear Rising, não. Um, dois, três e... Não, eu joguei um pouquinho do 4 só. Cara, que jogo tenso. Eu sou o melhor nesse jogo. Sério? Já zerou? Eu sou o melhor de ser o pior. Que dia vai ter mais Stardew? Eu não sei. Eu não jogo com tanta frequência, assim. Amor, vamos? Um, dois, três e... Recomendo. É muito bom. Tá em carro com o Tamás? Não, ele tá do meu lado, né? Eu escuto ele. Esse jogo tem pra celular que eu saiba, não. Oi, Vitor. Muito obrigada. Um, dois, três e já. Pronto. Obrigada, Ranielle, pelo seu follow. Um, dois, três e... Que tá botando 867 bandeiras. Um, dois, três e... Tu ia desistir. Ia. Eu ia. Eu não confiei. Eu vi isso. Dois, três e... Nossa, eu não dou essa palavra. Eita. Puxa junto, hein. Namora, estou jogando com o meu namorado. E aí, Pery? Tudo bem? Achei fofo. Ele é fofo até você se estressar. Um, dois, três e... Até você cair do penhasco cinco vezes. Você é o contrário, eu desisti, nem... Era divórcio, na hora. Então eu tava jogando pelo Nintendo com os meus amigos, mas aí meu Nintendo deu problema na internet. Poxa vida. Vai. Um, dois, três e... E o pior é que, tipo assim, aqui na Steam a gente tem que jogar pelo Remote Play, cara. Porque não tem modo online, sabe? Ó, põe a bandeira logo. Coloquei. Júlia, tudo bem? Um, dois, três e... Calma. Aí ele não conta. Tá trolando, tá trolando. Eu sou o verde, eu sou o verde, eu sou o verde. Tá seis dias sem internet, por que, meu mundo? Você é uma louquinha? Sério? Eu faço terapia e tô muito depressivo. Isso. Eu sou o verde. Bandeira a cada 0,1 centímetro. O nome do jogo é o Brad and Fred. Tá aí na tela, gente. E aí, friends? Tudo bom? Vamos. Um, dois, três e... Viu? Agora foi. Oi, Maura. Tudo bem? Não, é aqui não. É mais pra frente. Dois, três e... Já. É aqui. É aqui. Parece os pinguins do filme de Madagascar, pois é. Toma. Badeirinho, ó. Um, dois, três e... Olha o desespero. Vem. Um, dois, três e... Agora foi. O nome do jogo é o Brad and Fred, gente. O pão e o Fred. Que papel é aquele no seu cenário? Que papel? Vou. Eita, nóis. Celeste tá diferente, hein? Dupla. Que vibe de Celeste nesse game aí? Sim. Sim, não, mas sim. Tô querendo pegar no Switch pra ser meu portátil principal, porque eu já tenho o Series S. Eu acho que vale a pena. Os exclusivos da Nintendo são muito legais. No fundo, o prateado é a minha placa de 100 mil do YouTube. Minha placa comemorativa. Deve ter tido alguma inspiração, sim. Oi, Hudson. Muito obrigada. Cara, o que me deixa mais... Pronto, testa a bandeira agora. O que me deixa mais triste é que a gente subiu até 140. Sem precisar do checkpoint, mano. Mas assim, não tá dando. Oi, Aloá. Tudo bem? Vai. Beyblade. Um, dois, três e já. Não. Vai direto. Já cola na parede e já volta pulando. Mas eu tava respondendo uma pessoa do YouTube Shorts, guys, que tava falando que queria um Switch pra ser o console portátil. Playstation 5 não é portátil. Foi. Beleza. Vai. Soltei. Pronto. Já põe uma bandeira logo. Pelo menos até a gente chegar onde a gente tava na última live, vai com a bandeirinha. O segredo disso daí é jogar Story of Valley depois pra não surtar. A gente joga bastante, inclusive. A gente tem uma fazenda, eu e ele. Bernardo, obrigado pelas rosas. Deixa eu comentar o Gear Rising, não. Vamos lá. Nossa, eu, caraca. Vamos lá. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela roda. Deixa eu só deitar aqui. Coluninha pra estar respirado. Vamos lá. Um, dois, três e. Vai. Mandei no pescador. Vamos. Foi onde a gente começou a live hoje. Depois de já ter caído tudo no final da live passada, caso você tenha esquecido. Daí pra cá, só tá com sua descida. Você consegue. Obrigada. Vamos lá. Um, dois, três e. O pinguim pescando pra mim é maravilhoso, velho. Porque a gente passa no lugar onde tá o anzol e não tem nada, tá ligado? Vai. Quanto tá na Steam? 47 reais. Mas a boa notícia é que só uma das pessoas que vai jogar precisa ter o jogo. Que aí a pessoa que vai jogar com você acessa pelo Remote Play, entendeu? E daí é mais tranquilo. Vai. Um, dois, três e. Um, dois, três e. Oi, Salt. Tudo bem? Cara, tá pescando vento. Amor, tem que pular ali da outra beira, senão não vai dar daqui. Um, dois, três e. Lembra desse, né? Tem, X, isso. Fui comprar o Switch, mas não tinha. Me puxa, me puxa. Danilo! Obrigada pelo seu follow. Oi, Mi. Tudo bem? Oi, Samuel. Aqui é terça, hein? Um, dois, três e. Um, dois, três e. Um, dois, três e. Vai grudar. Você gruda? Eu grudo. Peraí, não, não, não. Gruda de garantia também. Tá. Se eu não grudar. Vai platinar Detroit, nossa, é difícil, mas é muito bom. Um, dois, três e. Então, vamos. Amor. O que foi ler o chat e me confundiu? Vambora. Um, dois, três e. Beleza, pode ir. Fui comprar o Switch, mas não tinha. Que estranho. Tá sem estoque. Vai. Cadê a bandeira? Pronto. Um, dois, três e. Vai ver de garantia. Um, dois, três e. Boa, boa, boa. Vamos lá, vem. É direto, tá? Caiu já. Tá, tá. Um, dois, três e. Um, dois. Oi. Oi. Pronto. Põe a bandeira de novo. Vai, põe a desgraça da bandeira. A bandeira, a gente não coloca mais a bandeira, só se voltar tudo pro jeito. Ok. Cara, tem a sua live, a do Tamás embaixo. É assim mesmo. Salve pra tudo. Eu que escrevi errado. Ah, o jogo? Não, eu acho que tem no Switch, sim. Só que esse i do meio não é um end, né? É um, aquela... É um símbolo. Aí eu acho que tem que botar isso, senão ele não acha, entendeu? E aí na Nintendo eu não sei quanto tá custando no Switch. Deixa eu ler rapidinho aqui o chat do Shorts. Gandã, a gente nunca jogou. Regra número um dos jogos, se existe, tem aplicativo pra Android. Oi, Friends. Oi, Maura. Tô querendo pegar no Switch Lite. Amei. Seu cabelo não tem coragem pra fazer. Poxa, mas eu juro pra você que é mais tranquilo do que parece, de verdade. E cabelo cresce, sabe? Depois você muda a cor também, passa um preto em cima, que aí, tipo, fica tranquilo o cabelo preto, sabe? Escuro. Hudson. Bom dia. Curioso, parece Celeste. Pois é. Makarov, parece mesmo. Makarov me lembra um personagem de Fairy Tail. Oi, Eloá. O cara tá pescando vento. Oi, Samuel. Oi, Penchonauta. Tô vendo sim, Maura Lindinha. Desculpa aí que eu não tava conseguindo ler. Eu sem querer perder a sua live. Relaxa, Eloá. O Vod fica salvo aqui também. Oi, Marta. Tudo bem? Oi, Katinepo. Tudo bom? Como é que você tá? E qual tinta você usa? Então, eu uso normalmente um tonalizante da Camaleão, mas amanhã eu vou num salão, aí eu acho que eu vou testar outra tinta. Oi, Rafinha. Oi, Fernanda. Obrigada, Zilda, pelo follow. Te mandaram um salve, Tomás. Salve. E a galera que tá pedindo salve aí também. Não, obrigada pelo follow. Tudo bem? Beleza, tô pronta. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e? Não vai dar. Não vai dar tempo. Dava. Dava. Vamos ficar aqui mais pertinho. Não confiei. Não confiei. Eu não confiei. Não confiei. Não confiei. Não confiei. Não tem. Não tem mais depois. Não tem mais depois de terça-feira que você jogou a gente lá embaixo. Não joguei. Oi, Gabriel. Seja bem-vindo. Oi, Marciane. Um, dois, três e? 19 minutos e já tem que ter que baixar o número. É pra direita, né? É, pra direita. Então, eu não tô aumentando a voz do Tomás, gente, porque na realidade ele não tá no Discord comigo. Vou na próxima. Ele tá do meu lado, porque o setup dele fica do meu lado, né? A gente mora junto agora. E aí eu não coloquei ele no Discord, entendeu? É por isso. A gente pula lá em cima, né? É. No grude. Um, dois, três e? Tá. Depois do Detroit vou platinar Hollow Knight. Nossa. Coragem. Vai. Um desespero. Peraí, deixa eu olhar o chat aqui. Oi, Toquito. Tudo bem? Beleza, catnap? Beijo. Oi, Caio, Felipe. Tudo bem? Tava na do Tomás assistindo. Ah, e aí, Bruno? Então, eu acho que um verde e água ou um roxo no cabelo combina com você. Eu já tive a ponta do cabelo roxa. Coelho azul, assim. Minha cadeira é bonitinha, né? Eu gosto muito dela. Oi, Caio. Salve pra você. Um, dois, três e? Peraí. Calma. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Hoje você está falando. Vamos embora. Como assim? Na live do Tamás? Um, dois, três e? Nix, Walt. Obrigada pelo follow. Para de me puxar. Vamos. Vou esperar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três e? Tá bom. Tipo lá em cima tem que pular, né? É. Um, dois, três e? Tipo lá em cima tem que pular, né? Eu vou colocar na parede. Um, dois, três e? Vai. Vai. GD! Obrigada pelo seu follow. Lembra que esse piso aqui na frente, ele cai. Então é pulo ali. Oi, Marciane. Pulo ali. Bom, beleza? Um, dois, três. Tá. Tamás falando no vídeo que fizeram o Cuphead cinco vezes. Mostra, eu zerei seis. Boa, eu zerei só uma. Foi suficiente. Valeu pelo like, guys. Obrigada, Luke. Vou ficar assistindo porque eu tô sem perguntas. Sem problemas, Kit. Cabelo bonito. Obrigada, Nildo. Eu já tive cabelo de várias cores, gente. Já tive rosa, roxo, loiro, platinado. Tipo, várias coisas mesmo, assim. Oi, Davizem. Tudo bom? Uau, é porque ele é velho. Eu aumentei o ganho do microfone pra ver se vocês conseguem escutar o Tamás melhor, tá? Eu tô no celular da mamãe, eu tenho, meu nome é Tel. Oi, Tel. Não estraga pintar muito? Então, é o que o lance é saber pintar o cabelo, sabe? E tipo assim, eu arrisco pintar em casa e até hoje não deu muito problema, mas tem um pouquinho de corte químico, porque quando você descolore demais o cabelo, o fio afina e aí ele corta mesmo, sabe? Só que com química. Mas assim, se você souber fazer, é tranquilo. É... Meu 600 segundos preferido é o de Hollow Knight. Oi, Robert. Obrigada pelo follow. Vamos. Um, dois, três e... Direto. 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 Você teve verde e água? Eu tive rosa e verde e água. Eu sou sua fã. Obrigada, Fernanda. Shadow of War eu não joguei. É, pra ali, pro outro platôzinho. Né? Oi, Henrique. Oi, Tamás. Já comeu cereal da Kit Kat? Não. Oi, Tamás. Um, dois, três e... Eu tenho 26 anos, guys, pra quem tá perguntando. Um, dois, três e... Eita. Vai tipo cabeça. Calma, vamos esperar. Tá. Aí fica o rodado. O negócio é ser careca e pintar a cabeça. Um, dois, três e... Faz uma tatuagem na cabeça. Um. Calma. Um. Olha, pintou o cabelo de azul, que legal. Vai. Vai. Agarra, agarra. Isso. Aí eu vou tentar te puxar. Vai, vai, vai. Puxa, 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 puxa. Pula, 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 pula. Eu não sei se tava certo. Bota a bandeira não, né? Põe. Põe a bandeira agora. Porque a gente acabou aqui na última live. Acabou aqui na última live. Foi. Isso, beleza. Manga verde com sal, não comi. Então essa alegria constagiante já imagina pessoalmente. Tipo, você acha? Gente, estou com a plataforma ótima. Quê? Meu nome real é Bruna, guys. Cheguei agora. E aí, e aí, Theo? Tá gostando? Vamos lá. Que jogo é esse? Brad and Fred. Tá lá embaixo, aqui na tela, sabe? Vamos lá, vou fazer a contagem. O nome. Um, dois, três, e? Ui! Aí tem que segurar na parede? Não, a gente tem que se jogar lá embaixo. Ah! Isso, corre, corre, corre. Pula, pula de novo. Não? Não. Tá bem, tá bem, tá bem. Ah, Roberta, desculpa. Roberta, é porque pra mim só aparece até o T. E depois fica reticências. Tem pra Xbox One? Acho que não. Um, dois, três, e? Preciso checar. Bora. Como está, Mery? Estou bem, Tomate. Como é que você está? Como é que vocês todos estão? Queremos seu irmão aparecer aí. Pô, é que eu moro em São Paulo e ele mora em Brasília. Pop Playtime, eu joguei o 3. Vamos lá. É direto, viu? Que o coisa cai. Tem que ir lá pra placa. Isso, é. Um, dois, três, e? Isso, agora espera de novo, que agora tem que pegar o timing ali, ó. É. Tá jogando no Playstation ou não? Não, tô jogando no PC. Foi bem aqui mesmo. É, Bruna, seu nome? Sim. O que eu gosto de comer... No computador, às vezes eu como salgadinho, mas eu gosto muito de pizza também. Esse jogo dá intriga. É o jogo dá intriga, gente. Pop Playtime, o 3 é bem legal mesmo. Eu moro na capital, Roberta. Vamos lá. Um, dois, três, e? Vai direto. Ah! Ops! Deu uma cabeçada. A gente tem que aprender o que tem que fazer. Pego, vai pra, vai pra, vai pra, pra bandeira logo, vai. Tá. Obrigado pela banda. Eu moro no interior, mas sou nordestina. Eu nasci no Nordeste. Eu morei a vida toda em Brasília, mas eu nasci no Nordeste. Eu nasci em Caruaru, Pernambuco. Mel, obrigada pelo follow. Sabe se tem pra Playstation? Não tenho certeza. Dizem que o jogo é curtinho, amor. A referência de Mario Odyssey, eu amo. Quer virar streamer? Uma dica. Você ter uma agenda, ter outras redes sociais e ter um, tipo assim, produzir conteúdo mesmo, sabe? Esse game só pega de dois, sim. Mas se você quiser uma dica de jogo que aceita até oito jogadores e que tem umas fases nesse mesmo esquema, é Pico Parque. P-I-C-O-P-A-R-K. Pico Parque. Mano, é muito engraçado. Muito engraçado mesmo. Você gosta de que sabor? Cato Peroni. Cato Peri e Peperoni. Se eu jogasse esse jogo, eu já teria quebrado meu PC. Oi, Mutano. Moab, obrigada pelo follow. Meu nome é real. Esse jogo dá intriga. Esse jogo é pra celular? Não, Theo. Talvez tenha, mas não é oficialmente pra celular, entendeu? Terminamos na porradaria franca. É tipo isso, Pato. Faz ranch, platinar, rola o night. Uh! Eu gosto de cereal. Eu gosto de cereal também. Oi, Federico. Tudo bem? Aqui não tá chovendo não, guys. Obrigada, Mutano. Você conta, amor? Vou contar. Ok. É. Vai, pula, pula. Pula. Um, dois, três e... Bora. Curte The Sims. Joguei muito pouco, gente. Porque eu era bem novinha na época. E daí eu não conseguia jogar, sabe? Vou jantar. Tchau. Salty. Boa janta. É direto. Um, dois, três e... Sobe e sobe. Respira. Eu adorava seus cachos. Ele tá ainda, pô. É porque ele tá numa fase meio rebelde. Meu cabelo não tá definindo legal. Mas eu não fiz nada nele, não. Ele só, tipo, não tá muito definido. É da Steam o jogo, Vinics. É da Steam. Tinha uma ideia. Tinha uma ideia. A gente vai pular nesse primeiro com três. Um com um. E pular na... Pra direita. Noah, e aí? Tá bom, tá bom. Tá bom. E Turiana é a mescla do nome de dois personagens de livro. Gente, eu leio muito. O Vem foi ótimo. Muito bom, amor. Assim, contagem, aviso prévio, não, né? Eu tomei só a demissão, pé na bunda. No meio da bunda aqui. Oi, Guilherme. Oi, FC. Tudo bom? Adoro seus vídeos. Obrigada, Luke. Vai ter que saber que não vai mesmo. Se eu jogar um jogo com meu amigo, ele se mataria de 5 em 5 minutos. Aqui tá chovendo horrores. Adoro seus vídeos. Obrigada. 1, 2, 3 e... Calma, amor. Vai. Calma. Fala pro seu namorado cuidar de você, porque você é uma princesa. Obrigada. Ele cuida muito bem. 1, 2, 3 e... É a princesa mesmo. Aí. E agora? Acho que é pra cima. Vai, já se prepara. Pra esquerda. Direito. Esquerda, direita, direita, esquerda. Fiquei confuso. Eu vou jantar hambúrguer hoje aqui. Gostoso, pô. Esse é o seu recorde. 156. É, só 158. É. Faz esse jogo em 60 segundos. Falar pra direita. Oi, Renan. Obrigada, Nildo. Tudo bem? Oi, Miguel. Vai. 1, 2, 3... Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Ficou errado. Salve, FC. Adoro os seus vídeos. Valeu. 1, 2, 3 e... De novo. Ok. Segura. Agora mesmo, pois subiu, pula. Aham. 1, 2, 3 e... Ih, ih. Vai lá, me puxa, me puxa, me puxa. Você leu a saga do Harry Potter, eu li quando eu era criança. 1, 2, 3 e... Vai direto. Foi. O fone com orelhinhas, que fofinho. E a cadeira também. Daniel, Eleven. Eleven? Even? Obrigada pelo follow. Você faz live na rotinha, sim, só que de manhã cedo. Terça, quinta e sexta, 8 e meia da manhã. Ah... E tu olha o que falaram de você. Oi, opinião. Salve pra Olivia. Maura, eu dou atenção pras pessoas, mas às vezes eu não consigo ler tudo. E do que eu consigo olhar aqui, eu não vi você falando nada sobre o seu canal. Pelo menos não chegou pra mim. Então... É... É isso. Oi, Lucas. Obrigada pelo follow. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quanto tempo eu demoro pra fazer um roteiro? O de jogo em 60 segundos é o vídeo que eu mais demoro pra fazer, é o que mais dá trabalho. Vamos. 1, 2, 3 e... Ok. Aqui, aí quebra. Ih. Tem que agarrar na parede. Isso. Tá. 1, 2, 3 e... Foi no timing, hein? No timing. Beleza. O seu namorado tá fazendo live também? Sim. Agora aqui, ó. Vai grudar de novo, cair no coisa. E dali deve ter alguma coisa. Aí corre e gruda na parede de novo. Sim, sim, sim. 1, 2, 3 e... Vai. Eu vou grudar do lado de cá, tá? Pra poder você... Pra poder você ir. Tá bom. Pronto. Vou soltar, tá? E atacar ele em cima, tá? Soltei. 2, 3 e... Oi, Lufis. Lufis fortezinho. Tudo bem? Pô, o Mario Kart 8 é muito bom mesmo. Queria fazer live. Podia fazer live correndo com a Itur. Calma, 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 calma. Itur, por que você não bota um robô pra falar pra você as nossas perguntas? Não, pô. Cadê o tour pelo seu quartinho? Vai chegar. Vai chegar. Esse jogo é em 60 segundos, por favor. Vou colocar na lista. Você viu que só tem um pixel pra gente ficar em pé, né? Faltoso, Itur. O que, Luque? Vambora. Salve pra você, Bobo Game. Vamos lá, vamos lá. Salve, Ana Carolina. 1, 2, 3 e... Amor! Segurei, segurei, segurei. Eu achei que a gente ia direto. Você não avisou que ia direto, eu parei. Desculpa, desculpa. Dali, ó, a gente vai subir na plataforma. Sim. Quando a plataforma chegar no alto... A gente já pula. A gente já pula e pula, tá? Tá, tá, tá. Quando ela chegar embaixo, a gente pula ela pra baixo. Vamos lá. 1, 2, peraí. Calma. Calma aqui, peraí, galera. É muito rápida. Tá bom. Eu vou fazer meio que a contagem, mas entenda que é quando ela... Aham, sim. 1, 2, 3 e... Você botou bandeirinha lá em cima, não botou? Vai ter ele pra usar? Vamos. Qual o jogo mais difícil? Esse é o Hollow Knight. Cara, eu acho esse mais tiltante do que Hollow Knight. Nildo, e aí? Tá de quanto? E tu, esse jogo? R$47,00 na Steam. Esse depende de trabalho em equipe, cara. Já é ruim o suficiente. O mais engraçado desse jogo é se jogar de single player. O outro pinguim é substituído por uma pedra. Eu tô ligada. Onde comprou o seu cartão? Eu tava aqui, Tessana. Tava fazendo vídeo do meu canal pra ver como era a sua personalidade. Você é muito legal com as pessoas. Obrigada, Maura. Tem pra Nintendo esse jogo? Eu acho que tem. Qual é a sensação de ser famosa? Eu não me considero famosa, não, pô. Já jogou Horizons in Road On? Já. Muito bom. Ó. Calma, calma, calma. Tá parado ali, né? Aham. Tá bom. 1, 2, 3 e... Pode ser. 1, 2, 3 e... Não. Eu acho que a gente tem que ir direto mesmo, senão não dá impulso suficiente. Chama a coisinha e a gente pula direto. O que eu acho de quem, Paulette? Não sei o que é, não. Encontra muitos fãs na rua? Não muito, não. Chama, chama o coisa. Josa, Terezinha, obrigada pelo follow. 1, 2, 3 e... Direto, a gente vai direto, sim. Tá bom. 1, 2, 3 e... Não vai dar! Tá, tá, não desista. Não desista. Eu pulei assim pro abismo. Agora é direto, viu? Então, ó. 1, 2, 3 e... Não, não, não. Eu tava explicando o que eu tava escrevendo assim. Qual foi? É 1, 2, 3 e aí mesmo, se o 3 estiver no meio do caminho, é quando ele chegar no topo, tá? Ok. Vamos lá, hein. 1, 2, 3 e... Meu Deus. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Acabei ficando aqui na live porque a minha psicóloga ainda não chegou. Ah, eu tive terapia hoje também. Obrigada, Ana Carolina. Tchau, Maura. Beijo. Vamos lá, 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 vamos lá. Esse jogo é muito difícil? Não, mas tem que ter paciência. 1, 2, 3 e... Mas com o checkpoint dá pra viver. Vai direto, hein? Ali cai. Não sei se tem altura, não. Ó, pode eu tentar. 1, 2, 3 e... Tá, então. A gente vai ter que vir por esse lado, então? Aqui? Vai ter que ir tudo direto aqui, você sabe, né? Que jogo é esse? Bread and Fred. Tá lá embaixo. Tem canal no YouTube? Tem. Arroba Ituriana também. Tá estranho. 1, 2, 3 e... Ih! Puh! Vamos grudar. Caraca, deve que eu travei aqui. Tá. Coloca a bandeira, a gente tá usando. Tá ali. Vamos me mudar? Você vai mudar de cidade? Dá pra prender aqui. Se você quiser prender naquela de cima ali... Não, não sei se... Não, não. Vamos aqui pro lado ver o que tem? Tem que ir direto lá. Aham, sim, sim. Você é linda, obrigada, Maura. 1, 2, 3 e... Amor? O que foi que aconteceu? Eu... Eu não... Mas eu não sei nem como faz isso. É um X. Ah... A origem do seu nome é a mistura de dois personagens de livros. Tá, e aí, bicho? Sei não, mas eu acho que a gente... Se você quer um que aparecesse um caminho... Caso você caia, né? Eu acho. Oi, que lua! Obrigada, Maura. É, então vamos voltar. Então vamos. 1, 2, 3 e... Tá, não, pera. Agora vamos pensar aqui. É, olha a seta aqui. O caminho realmente é... É! Tá, já sei, já sei, já sei. Eu vou pro lado, eu vou agarrar naquele ali... Ai, Deus. E soltar pro outro de cima, tá? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Você balança. Não, eu tenho que coisar do outro lado, eu acho, amor. Senão não dá. Tá, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Meu Deus! Então ele não cai, velho. Não é possível. E a gente só é memes. Tá, eu vou contar, aí tu segura pra esquerda ali, vai. Tá. 1, 2, 3 e... Tá, ó. Vou soltar, hein? 2, 3... Ah, não precisou. O nome, Brad and Fred, tá lá embaixo. Embaixo do jogo, tem o nome do jogo. Jessica, obrigada pelo follow. Vou mudar pra uma casa nova, mas queria saber porque o Tomás se mudou pra ir. Ah, porque a gente namora já há um tempo, ele já tava passando muito mais tempo aqui, daí a gente resolve economizar também, né? Você nunca me falou de onde surgiu o nome Eturiana. De uma série chamada Instrumentos Mortais e de outra chamada O Nome do Vento. Na verdade, As Crônicas do Matador do Rei. Olha, Iver. Oi, tudo bem? Peraí, deixa eu ver aqui. Oi, Fran. Tudo bem? O jogo só fica bom quando começam os momentos de tilt. Eu já tiltei o suficiente na terça-feira, gente. Qual o seu jogo preferido, Zelda? Vamos lá. 1, 2, 3 e... E qual o jogo mais difícil que eu já joguei? Pô, eu não sei. Talvez tenha sido Undertale o que eu mais me estressei. Vamos. 1, 2, 3 e... Deus do céu, foi. Sim, eu sei. Ele é Instrumentos Mortais. Que horas é a live? Em tese, terça, quinta e sexta, 5 horas da tarde, gente. Mas hoje eu comecei mais cedo e eu vou acabar mais cedo. Não vai dar. 1, 2, 3 e... Ali a gente vai ter que timear pra cair em cima do negócio, tá vendo? Oi, menzinha. Mas, gente, meu nome mesmo é Bruna, tá? Esse é o meu Nick Gamer. Oi, Melo. Oi, Tord. Oi, Pedro. Tudo bom? Então vem comigo. Então vamos. Ah! Salta. Viu? Gostou da jogada? Esse jogo não rompe muita amizade. Até o momento a gente tá sobrevivendo. Ai, Deus. Não. Tem que pular ali, amor. É, sim, mas eu não tinha visto aquele mesmo esquema de agarrar. Sim. Oi, Breno. Salve. Oi, Pedro. Tudo bem? O jogo mais difícil que eu joguei eu acho que talvez seja Undertale, real. Foi você que poderia ter grudado. Mas é que eu fui tão confiante que você ia grudar, porque eu tô acostumada a você fazer isso, que... Que daí deu tudo errado. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Eu só tenho um timezinho só pra te alcançar, só. 1, 2, 3 e... Tá. Vem comigo. Ih! Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá, não. Ah, tá tranquilo! Tá tranquilo! Tem como colocar a bandeira na plataforma que se move? Acho que sim. Esse jogo dá pra correr e pegar impulso um pouquinho. Tem que ter paciência, Melo. Tem que ter bastante paciência. The Last of Us Part 2 eu joguei, sim. Muito bom, inclusive. Undertale dá raiva, mas é muito boa a história e as músicas, sim. Vai ser aquela mesma parada, né? Eu grudei. Ele não foi. Eu apertei aqui. Acho que dessa vez não funcionou legal, não. E aí, José Guilherme? Faz tempo que não te vejo. Tava pesquisando e não achava. Ué! Você assistiu Stranger Things? Sim, é minha série favorita. Um, dois, três e... Amo muito, inclusive. Tô ansiosa pra próxima temporada. Ai! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Boa! Undertale dá raiva, mas é muito bom, sim. Instrumentos Mortais é o do Shadowhunters, mas são os livros. No caso, não é a série. Me inscrevi agora. Obrigada, Lourinho Gameplay. Como você descobriu o canal? Cara, eu acho que era aquela parada que a gente fez da outra vez, só que por alguma razão a gente não conseguiu acertar o timing. Você quer tentar ficar em cima da plataforma? Pode ser, só que eu acho que você tem que soltar no timing certinho. Vou deixar. Aí tu aperta a X, eu vou te avisar. Sim, sim, sim. Então tá bom, na próxima. Lucas, obrigada pelo follow. Esse jogo causa intriga um pouquinho. Vamos lá, hein. Quanto custe o jogo? E aquela série donzela? Não assisti. É... Não era um filme? Oi? Quarenta e sete reais. Não, é quarenta e sete reais na China. Um, dois, três e... Vai. Vamos lá. Um, dois, três e... Ah! Pula! Eu acho que tem que ficar em cima daquela outra plataforma. Ah, entendi. Mas, ué, mas aí como é que eu faço isso? É, mas você vai meio que pular na diagonal. Você tem que segurar pra esquerda. Você tem que segurar pra esquerda quando você rodar ali. Meu filme favoritou. Você joga pra esquerda e você vai cair em cima. Ah, tá, ok. Tá, tá. Não, não, não. Eu vou girar pro outro lado, entendeu? Eu vou girar pro lado de lá. Ao invés de girar... Mas eu vou tentar, ué. A gente já caiu três vezes. Tá, tá. Vamos lá. Um, dois, três e... Vejo o Tamás pouco também. Ih, rapaz. Vai, desce, desce. A gente já tem que descer. Então, quando cair, já pula, tá? Tá. Muito bom. Tá dando muito certo. Continua me carregando assim que você vai a longe. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Tá complicado. Tá bom, tá bom. Tá bem. E aí? Tá bem. Muito bom. Não, mas vai dar, pô. Que jogo fofo. Qual o nome? Bread and Fred. Tá lá embaixo na tela. Então, eu vou grudar, hein? Tá. É, eu queria tentar girar pro outro lado, mas não vai. Eu vou bater com a cabeça. Vai. É. Fica ali em cima desse negócio marrom, então. Vai. 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 Não vai. Não vai. Não vai. Cadê o Tamás? Tá aqui do lado. Ai, 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 cara. Na quinta vez que eu caísse, eu parava. E isso é porque a gente tá com o Checkpoint, porque senão tinha que voltar subindo tudo. A Way Out? A gente zerou em Lazy, pô. O Delta Run também é muito bom, mas dá raiva. Esse eu não joguei. Mas a Way Out a gente jogou sim. Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Eu gosto mais do Tears, eu acho. Mas o favorito de todos, eu acho, que é Ocarina of Time. Qual jogo você indica pra jogar no Twitch? No Switch? Tem vários, pô. Tem os dois Zeldas, tem o remake de Zelda Skyward Sword, tem o remake de Zelda Link's Awakening, tem Pikmin 4, tem Bayonetta, tem Paper Mario, tem Mario Odyssey, que é um dos melhores Mario, tem muito jogo. Muito jogo mesmo. Tem o novo jogo da Peach, que eu achei maravilhoso. Que horas a live começou hoje? Começou quatro e meia. Oi, Luana. Esse jogo pode causar uma briga em casal, sim. Ai, meu Deus. Vou ver se ele tá disponível pra fazer live amanhã. Manda um salve pro Tamás. Te mandaram salve de novo, hein, meu amor. Só pra te avisar. Como é que é? Te mandaram salve de novo. Salve! 30 chicletes? Meu Deus do céu. Oi, Sté, tá bom. Tá bom. Na sua contagem. Qual jogo dá mais? Um, dois, três e... Grudei. Não confiou. Avisa quando for pra desgrudar, que eu não entendi o que você quer fazer, não. Mas, ó... É a hora, amor! Viu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Mas eu não entendi o que você quer que eu faça. Tá, tá bom, tá bom. Entendeu? Resident Evil 4 de 2008 é muito bom. Eu amo esse jogo. Me mostram as dicas no Zelda? Mas como assim? Um, dois, três e... Tem um desafio pra você. Qual, Sté? Desce. Desce. Sobe. Tá, eu vou grudar. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Já. Não vai. Eu não sei o que você quer fazer, amor. Eu não tô entendendo. Ih, eu não conheço esse jogo, não. Chegou o iFood. Eita. Não sei. O que você pediu? Um, dois, três e... Ih. Muito bom. Ai, ai. Meu jogo favorito é Zelda, guys. Tá ótimo isso aqui, gente. Tá indo de... Tá indo de mal ou pior? Pode. Pode até me jogar aqui, ó. Ela desanimada ali. Venha. Caia. Vamos cair. Vamos cair mais. Vamos cair mais. Amor, ativa a bandeirinha, por gentileza. Aí você bota a bandeirinha aqui sem querer. Não, pelo amor de Deus. Rodrigo, obrigada pelo follow. Conclua, cem metros sem cair. Que bem, foi isso que eu queria. Ah, cem metros sem cair, como que eu... A gente usou a bandeirinha. Um, dois, três e... Não foi, não. Que a gente já tinha feito... Cem metros sem cair, não. A gente cai direto. Ah, ok, entendi. Tá, não vou pular ainda. Cara, a gente pode... Eu acho que a gente tem que fazer o outro bagulho, amor. De se balançar e pular. Só que como é que faz isso? Porque eu tenho que dar tempo de te puxar ainda. Ou a gente tenta te puxar, porque talvez dê. E aí vai pra esquerda. Eu era feio e ninguém me queria. Como assim? Vamos tentar. O jogo é bonitinho, tá? Tudo dá, tá? Tá. Xbox MSS e Xbox Game Pass. Arrasou. Você quer aonde? Quer aonde? Em cima, vai. Vai. Vai! Não dá tempo, velho. Não dá tempo nem de tentar puxar. Eu apertei o X, mas não era... Não é que tu não apresenta pra puxar, mas é que tem que travar. Mas não dá tempo, é? Tipo, não dá ele cair em meio segundo. Qual o seu videogame é o favorito? É... Pô, não sei. Essa marca é difícil, hein? Adoro ver os dois jogando. Oi, Ana Cecília! Muito obrigada! Peraí, deixa eu dar um bloco aqui, não, pessoa. Ó. Que tá enchendo um saco. Já jogou Hollow Knight? Joguei pouquíssimo Hollow Knight. Joguei pouquíssimo. Vamos lá. Um, dois, três. Peraí, peraí. Ah, foi mal. Falei, peraí. Aproveita agora, galera, pra beber uma aguinha e deixar aquele like na live. Metralha o like. Cara, ainda tá fazendo o desfavor de bugar aqui. Você consegue deixar o seu like. Rapidinho. Vai que gosta do conteúdo. Ele gosta. Que jogo é esse? Bread and Fred. Eu jogo terrário. Joguei pouquíssimo terrário também. Bread and Fred. Eu paghei R$47,00 na Steam. Só uma pessoa comprou e eu e a Ituriana estamos jogando juntos. Gente, a minha live caiu, eu acho. No coisa. Já fiz vídeo de remote play. Ou não caiu? Não, caiu não. Tô assistindo aqui, ó. No shorts? Eu não sei se ela caiu. Talvez ela não tenha caído. Mas o chat caiu. Porque no TikTok tava normal. Peraí. Deixa eu vir por aqui, então. É, não. No TikTok tá normal, sim. Os jogos da PlayStation Plus de abril? Pô, eu não sei não. Mas o Tamay sabe. Meu jogo indie favorito eu tenho alguns. Que eu gosto muito, na real. Desde o show play de abril eu postei vídeo hoje. Aí, ó. Postou vídeo hoje. Tá arrasando. Ah, não. Não caiu não. Não caiu não. Postei hoje. Peraí, peraí, peraí. Pronto. Tá. Consegui. Comparatividade da live RZ, muito obrigado. Tem pra celular? Acho que não tem pra celular não, galera. Prontinho. Oites LP, oi, como é que você tá? Agora, quando quiser. Ok, ok. Ok, ok. 1, 2, 3 e... Oi, Hexy. Tudo bom? Calma, gente. Calma, 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 calma. 1, 2, 3 e... Oi, Resident Evil. Amor, eu tô resolvendo uma coisa assim. Ah. Calma. Pedi calma. Não sei. Minecraft Legends... Tem esse jogo pra celular? Ah, sim. Oficialmente, acho que não. Minecraft Legends, é bom? É bom. Agora eu vou ter maior dificuldade pra ler o do YouTube. É um jogo de estratégia pra você juntar com seus amigos que tem uma outra campanha também. Tia, amor, você é a melhor. Obrigada, Ana Cecília. Oi, André Luiz. Tudo bem? Pronto, arrumei. Arrumei. Arrumei, arrumei, arrumei. Arrumei, eu arrumei. Eu vou até botar isso aqui mais pra cá. Corta um pouquinho. Minha amiga foi pintar o cabelo e pediu pra ela pintar de azul. Ah, depois me fala que ficou legal. Eu gosto muito de cabelo azul, gente. É muito belo. Tô puxando. Oi, Johnny. Vamo, vamo, vamo. Nossa, você responde tudo no chat. Vai. Vamo, vamo, vamo. Salve, Matias. Fica difícil de conseguir responder a todos. Então, como você faz pra não se estressar? Eu me estressei muito na terça e hoje eu tô mais calma. Como é que a gente vai fazer aqui, amor? Como é que vai fazer de pensar aqui? Oi, amigo. Salve, mineirinho. Leve. Obrigada pelo falou. Jogo no Playstation 5 na TV da sala. Aí é mais complicado. Vocês tentaram se balançar. Espera um pouco pra o chão cair. Pula na outra plataforma. Eu acho que tem uma coisa tudo sob evidência. A gente com o direito... É, com... Mas como isso? São muito boas. Como que a gente vai pular na outra plataforma? Oi, Samuel. Tudo bem? E aí? A Bicela Rosa. Só não sei qual teu nome. Esse jogo é pra qual plataforma? Que eu saiba, tem PC, Playstation... Hollow Knight, eu zerei o primeiro final. Eu vou tentar fazer você... Minecraft eu não amo muito. Tá? Do outro lado? Como assim? Aquela coisa de eu grudo aqui, você vai se balançar. Quando eu soltar, você tenta virar pra grudar. Se por acaso você cair em cima, tu meio que pula pro lado e gruda. Tá, eu vou tentar, mas eu não sei se dá altura, não. Ela cai, essa é a treta. Por isso que eu não tô entendendo. Tem esse jogo no Playstation 5? Eu acho que tem. Eu vou tentar soltar quando você estiver pro lado, aí tu vira pra tentar... Esse é o Cliver, que a Nintendo deveria ter feito o remake. Vamos lá? Vamos lá. Tá bom. Vamos você, Maria Luísa. A hitbox no chão vai desaparecer. O nome do jogo é Brad and Friend. Peraí, 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 peraí. Amor! Foi mal, foi mal. Achei que era o seu... A pessoa... Uma pessoa aqui fez uma sugestão interessante. Qual sugestão? Ó. Falou pra gente... Taimar o seguinte. Pra gente fazer esse primeiro bloco cair, Intencionalmente. E depois tentar pular direto. Entendeu? Não sei se vai funcionar. Foi isso que você falou, Abney? Não, mas pra esse bloco cair, a gente tem que estar em pé dele. E depois a gente não consegue pular direto pra aquela... Não, mas aí pula de volta pra plataforma móvel e depois pula de novo pro bloco de madeira. Só que eu não sei se chega... Não, a gente não tem altura pra lá. Tem certeza? Tem. Não tem altura. Pode ver que quando a gente pular, a gente não tem altura nem pra subir nesse bloco. É verdade. É, então não vai funcionar não. E se a gente gruda na parede? A gente não tem pra onde a gente se balançar. É na plataforma de madeira. Mas a gente não consegue chegar lá na plataforma de madeira. Esse é o problema. Vamos lá, vamos tentar, vamos tentar. Sua placa fica bonita ali atrás. Obrigada! Vamos tentar pra você... Vamos lá, um, dois, três e... Vai, tenta prender ele do lado esquerdo. Quando eu soltar... Tá. Você vira e tenta grudar, vai. Um, dois, três e... Não vai! Não! Tá, agora a gente descobriu que dá. A gente descobriu que dá. Calma, 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 calma. Acorda! Calma! Manda o paracetamol pra dele que o estresse passa, porra. Vai dar. Deu, deu, Abner. Deu, vamos lá. Vamos, vamos, vamos. O gelo balança pra madeira. Agora é você. Vou soltar, hein? Calma, vai mais uma. Amor! Vai! Não! Não pulei o suficiente. Ele não pula o suficiente. Ele, é, então... Você acha que ela vê... Oi, oi, Lu! Desculpa, amor, eu não pensei rápido o suficiente, porque eu tava tão desacreditada. Eu pulei tão no meme, assim. O pinguim tinha morrido. Não, ele não morreu, não. Mas foi quase. Morreu, mas passa bem. Oi, Vivi! Tudo bem? Agora sim, Itu. Tchauzinho. Tchau, Tony! Boa terapia! Vamos lá. Um, dois, três e... Tenta pro lado de novo. Tá, tá, tá. Tenta de novo pro lado. Aham. Dois, três e... Não. Eita. Dois, três e... Sobe. Tu que me puxa. Ah, é verdade. Desculpa. Oi, Lu, obrigada. Já vai ter vontade de pular direto. Vamos lá. Aham. Vamos lá. Um, dois, três e... Não creio, não! Tem que ser direto, tem que ser direto. Você é do Brasil, sim. Helena, coraçãozinho pra você. Amor, eu acho que a gente pode botar uma bandeirinha na plataforma de madeira, entendeu? Oi, Elis Meiri, tudo bem? Valeu. O nome dele é Jean, salve pro Jean. Rapidão, rapidão. Rapidão, amor. Fala um jogo legal de graça pra Xbox One. Cara, pra Xbox... Galera, tem... Oi, Fezioli, tudo bem? Nova, tem Smith. Os quatro na Rocket League. Sobe aí, tu. É... Esqueci. Vamos? Oi, Fezioli, tudo bom? Vai, tipo de Monster Hunter. Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e... Ei! Vai. Ó, vou soltar na porta. Um, dois, três e... Eu acho que eu fiz impulso demais. Sorry. I'm sorry. Até me jogaram. Ei! Usa a bandeirinha, por gentileza. Usa a bandeirinha, amor. Eu sei! Quero pegar aquele pôster. Ai, tá bom. Não vai dar pra voltar aqui, amor. Ah, é o pôster é... É, mais na frente. Já faz quanto tempo que tu tá jogando? E que eu acabei de entrar na tua live. Eu tô em live tem uma hora. E eu vou jogar mais uns 15 minutinhos. Parece do Mario 64, parece. Vamos? Vamos. Uéu! Vai direto, já. Vai direto. Vai direto. Não foi direto. Se a boiinha não tá funcionando, é um jogo de polichete que não tem bolinha, não sei. Direto! Vamos direto! Vamos lá! Animação! Vamos agora! Agora vai dar certo! Um, dois, três e... Ah, pelo amor de Deus, tá mais... Desculpa. Tá caindo peixe! Por que cai peixe do carrinho? Onde é que eles pescaram peixe? Também tá aqui no TikTok. Vamos lá! Salve, Brasil! Um, dois, três e... Vai. Soltar aí. Foi. Ah! Eu entrei em pânico! Desculpa! 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 O que eu tava de fora, você tava fechando um zíper da calça. É isso que ela tava fazendo, cê viram? Desculpa! Ah, é um jogo de... Então, bane ele! Ele quem? Só tem o que é Fortnite, só. Pera aí, gente, que eu tô tentando entender o que que tá acontecendo. Ela caiu certinho ali e ela nem tava com a calça. Não tava. Não tava. Vai, pode ir. Um, dois, três e... Vai. Eita, gente! Mandaram um monte de mensagem no TikTok e o chat travou. Pera aí, que eu já... É. É que eu alcanço. Pera aí. Obrigada, Marcos! Kaique! Pelo follow! Você é linda! Obrigada, Lua! Gente, eu não me considero rica, não, mas eu tenho uma condição de vida muito boa. Maria Luísa, obrigada pelo follow! Oi, Lua! Desculpa, gente, meu chat do TikTok tinha travado. Um jogo considerado engraçado? Pô, tem muitas coisas que eu considero engraçados. Jogos hilários, assim. Ai, eu saí da minha live do... Eu tô tendo que improvisar o chat do shorts. Eu tenho... Na verdade, foi meu pai, ele comprou ar-condicionado, faz barulho. Pô, mas sabe que eu gosto do barulhinho de ventilador e ar-condicionado? Oi, Pedro! Tudo bom? Você é muito boa! Pô, essa parte aqui, a gente não tá muito bem, não. Essa parte aqui, a gente tá o próprio Chernobyl. Matias, salve! Também acredita com o checkpoint. Então, já pensou? A gente já tinha se matado. O checkpoint aqui é... A gente... Primeiro que a gente não tinha nem conseguido subir ainda no negócio de madeira porque a gente tava voltando. Muito bom. A gente estaria tentando voltar a gente estar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que benção, vamos lá. Um, dois, três e? Na próxima, acho que dá. Vai. Não! Agora eu tentei pular, eu só não sei porque não foi. Eu não sei se eu tenho que estar coincidentemente... Eu acho que tem que estar no embalo, sim. Eu acho que tem que estar no embalo do que você tá fazendo. Aham, eu acho que sim. Já jogou Kindergarten? Não. Salve, Brian Santiago. Não joga o Roblox, gente. Que acompanha, sabe, né? E tu sim, Brasil. Vai, você consegue. Vamos lá, Abner. Agora a gente já descobriu como faz. A gente só precisa conseguir fazer daqui pra seis horas da tarde. Na próxima. Põe a bandeira aí, pelo amor de Deus. Não. Põe a bandeira. Joga o Brawl Stars. Não. Pera, amor. Vamos. É pra ir direto ou não é pra ir direto? Eu tô com essa dúvida, gente. Usa a bandeira, por gentileza. Esse jogo estressa mais do que o Overcooked, com certeza. Oi, de boa. Tudo bem? Eu não jogo muito Fortnite. Família, obrigada pelo follow. Aham. Obrigada, senhor. Obrigada. Eu tenho um canal. Ah, arrasou. Oi, Samuel. Seja bem-vindo. Galera que tá chegando aqui no YouTube Shorts hoje, por onde vocês me descobriram? Me conta aí. Oi, Julinho. Tudo bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali você já entendeu, né? Tem que pular no negócio que cai, depois pular no negócio que gruda, depois pular pro outro negócio do lado que gruda e depois pular... Vamos, tá. Vamos lá. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Foi. Eu vou pular do outro lado, grudar do outro lado. E agora você vai. Brasil, tudo bem? Você está bem? Vim pelo canal do Tamás. Eu tô bem sim, de boa. Te descobri por essa live agora. Que legal, né, Carolina? Seja bem-vinda. Sem problema. Sem problema. Theo, quanto custa esse jogo? No PC ele custa 47 reais. Nas outras plataformas, eu não sei. Como você consegue ser bonita mesmo desarrumada? Porra, não sei. Vai! No susto! Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, e... Eita, não. Lembrando que vai ter que pular ali no bloco, né? A gente conhecia através do Tamás. Eu sei, Leônidas. Eeeeee! Cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Não é, não é. O jogo, 47 reais. Marinalva! Obrigada pelo follow. Minha cadeira é linda, né? É. Galera, eu compraria por ser criador de conteúdo. Você é muito bonita. Obrigada, Maria Luísa. Meu nome de verdade, gente, é Bruna. E aproveitar o jogo, eu não compraria. Falou, vou jogar o jogo da véia. Mais chato dos jogos de terror, Granny. Vai lá, é Hexy. Live 10 barra 10. Obrigada, Mineirinho. E aí, Xande, tudo bem? Se eu não recebesse a chave no jogo, eu não acabaria comprando. Mas não recomendaria. Porque essa 720 reais que é muito dinheiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, Miguel. Um, dois, três, e... Vai. Vou grudar do outro lado. Agora, vamos lá, soltei. E aí, Miguel? E aí, jogadores? Eu tô bem, e você? Faz a Beyblade. Beyblade! Um, dois, vai! Não foi. Sim. Usa a bandeira, vai. Porque a gente tá com pouco tempo. Alexandre, tudo bom? Obrigada pelo follow. Tá voltando tudo. Kawan! Seja bem-vindo! Tá jogando com alguém? Eu tô jogando com o Tamás, meu namorado. Ele também tá fazendo live. Oi, Cristiane! Na verdade, é o Tel, né? Oi, Tel. Mil de 10. 10 de mil, né? Nota dó. Vamos lá. A gente conhece pelo Tamás, quando o Tamás fez um coração que ele tava jogando Astro Playroom. Ah! Oi, Pedro! Tudo bem? E o Hollow, quando vai ter? Pô, eu tô pensando, eu zerei o primeiro final do Hollow, e aí eu tô dando uma pausa, assim, porque eu gosto de variar os jogos, sabe? Eu testei uns dois Metroidvanias novos hoje na Twitch, eu coloquei o vídeo no YouTube. Quem quiser dar uma olhada, o Biogun, que foi o primeiro que eu testei, eu amei muito. Vamos, 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 vamos. Ah, é o Luciano. É verdade. Serrária tá diferenciada. Tchau, de boas! Você fez uma chantagem. Então. Oi, tu, por que as lives estão durando pouco? Porque eu tô tendo muito evento essa semana, eu tenho um evento às sete hoje, e daí eu tenho que me arrumar, entendeu? Por isso que vai acabar às seis. Mas, horário de live, gente, na Twitch, terça, quinta e sexta, oito e meia da manhã, e TikTok, YouTube Shorts, normalmente terça, quinta e sexta, cinco horas da tarde. E aí, Brabis? Tudo bom? Vamos lá. Um, dois, três e... Pula de novo. Aí! Você é linda demais, obrigada! Live maravilhosa, obrigada, pessoal. Vocês são uns fofos. Quase deu errado. O jogo da Pinch tá lindo, muito! Eloá, salve! Vai, e? E, Turi, você não acredita? O que foi, Lipe? Qual Lego você faria de tudo pra ganhar? Pô, acho que nenhum, mas um que eu queria muito comprar era o do Bowser. Um, dois, três e... Vai! Yeah! Meu nome é Alexandre também. Arrasou, o nome do meu irmão é Alexandre. Vamo aqui de novo. Aí eu ia botar a bandeirinha... Oh! Eu buguei! Aí, vamo lá. Vai fazer a cutscene lá embaixo. Desbugou. Vamo lá. Cuphead eu já zerei. Vamo lá, hein? Ahn. E aí, Drakes? Um, dois, três e... Calma, 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 calma. Tá valendo o chat. Agora aparece e ir pra pular. Overcooked, Mario Party, Uno. Esse aqui. Bread and Fred. Um, dois, três e... Ah! Ué, amor! Eu errei, eu errei. O corpo de água. Ué, amor! O corpo de água. Que isso? Ele achou que ele era eu, tá vendo? Peço perdão pelo vacilo. O PC Gamer depende muito. Eu esqueço que aí tu tem nome normal de gente. Obrigada pelo follow. Vamo, vamo, vamo. Os pedrinhos, pedrinhos, salve pra você. Vamo lá, hein? Ahn. Essa semana eu tô passando bem rápido. Vamo. Um, dois, três e... Pfff. Tinha que ter sido antes, amor. Quanto custa? E tu? O quê? O cenário é bonito, né? Eu gosto muito. O que que falaram aqui? Tchau, Bielzinho! Vai lá ver o Tamás. Vamo. O jogo, 47 reais na Steam. O nome do jogo, Bread and Fred. Oi, Toninho. Um, dois, três e... Ih, não! Tinha que esperar a gente subir. Uma foca! A gente veio falar com a foca. É, foi tudo inintencional. Vai de novo. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai ter que encerrar a live já já, mas vai dar certo. É melhor ser carimoso do que mandar coisas ofensivas. Esse jogo tem pro Play 4? Eu não sei. Dá pra jogar duas pessoas no mesmo PC? Sim! Ele tem gameplay local e a gameplay online é por remote play. A boa notícia é que, independente de você jogar com outra pessoa no mesmo lugar ou lugares separados, vocês sempre precisam só de uma cópia do jogo. Foi. Jorim, tudo bom? Põe a bandeirinha. Vamo tentar subir só mais um pouco até as seis e é nóis. Esse jogo é Metroidvania? Não. Ele só é 2D. Ela manda salve pra todo mundo. Se ela não manda salve, possivelmente ela tava concentrado. Porque esse jogo exige muita concentração, galera. Meu nome verdadeiro é Elis. Elis? Ah, legal! Oi, Jorim! No mesmo PC é pelo controle? Eu não lembro. Eu acho que é um pelo controle e um pelo teclado. Obrigada, Maria Luisa! Tem conta no Roblox? Acho que não. Oi, Tau, Mai! Vai direto ali, hein? Ali cai. Ai, droga! Não vamos direto. Não vamos direto, porque eu trollei, eu trollei, eu trollei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse jogo tem pra console que eu saiba sim. E tem como jogar sozinho sim. Aí o seu amigo vira uma pedra. Ao invés de você jogar com a pessoa, você joga literalmente com a pedra. Vamos lá. Um, dois, três, e... Quinta vez que terminei a saga de Zelda, mas qual Zelda você jogou? Ventos Ventulantes. Olha só, amor. A gente andou mais um coisa inteiro. Melhor você não jogar com o Tamar, senão vocês vão terminar nada. A gente tá sobrevivendo. Aí é com certeza direto, hein? Sim, vamos lá. Eu tenho um iPhone. Ah, peraí, peraí, peraí. Meu Deus. Ele vai com certeza deslizar até que... A pedra não é tão diferente de alguns amigos, sim. É a contagem rápida, hein? Vamos lá. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Foi. Neve. Um, dois, três, e... Vai. E agora? Ah, é o vento! Ok, entendi. Tem que esperar o vento. Espere o vento. Deixa eu entrar no seu jogo, mas é só pra dois. Olha só. Estou fazendo aeróbica. Porque ela tá... Ué, o que é isso? Tem como interagir com isso? Mas é porque eu ouvi falar que tinha minigame, pô. Que tinha minigame que dava pra jogar. Só que eu não acho... Não sei, não sei onde é. Não quero que acabe. Ô, gente, desculpa. Tem pra Xbox, será? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O Zê, obrigada pelo follow. Você é parecida com a Playgima, eu joguei com o meu irmão e nós nos falamos faz tempo. Mostra a placa. Tá ali atrás, ó. A placa do 100k, tá vendo? Eu preguei ela lá atrás. Nossa, que triste. O que é, Capuz? Bom, já tentei jogar. Tava vendo a live do Tamás agora. E aí, Rafa? Obrigada pelo presentinho. Tamariano. Sobrevivemos. Tá, beleza. Você quer aproveitar esse lugar sereno, tranquilo, pra salvar e sair? A gente salva aqui. Então tá bom. A placa de 100k é muito lindinha, né? Tudo bem aqui, doido. Tranquilão, tranquilão. Bota aqui, ó. Eu não sei o que é Playgima. Oi, Gabi. Tudo bom? Checkpoint, sim. A placa de 1 milhão não tem 1 milhão ainda. Sim, ó. Galera, a gente vai parar por aqui, porque como o Tamás acabou de falar, hoje mais tarde a gente tem um evento que inclusive é com o TikTok. Então, apesar da minha live normalmente ir até às 7, a gente vai sair agora porque a gente precisa se arrumar pra ir. Mas amanhã, sexta-feira, se tudo der certo, tem live de novo. Eu vou avisando vocês porque talvez eu vá tentar retocar o meu cabelo. E daí, caso eu não consiga chegar a tempo em casa, eu aviso lá no Instagram. Não esqueçam de me seguir, tá? Arroba e Turiana em todas as redes sociais. Muito obrigada a todo mundo do TikTok que colou hoje, seguiu, mandou mensagem. Tem vídeo novo postado justamente sobre Brad & Freddy. Esse vídeo também tá postado no Shorts. Queria agradecer também a galera que colou aqui no Shorts. Eu tinha caixa postal Hexie, mas eu me mudei. Daí eu não tô com caixa postal ainda em São Paulo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Pra quem ainda quiser assistir mais algum conteúdo longo, no meu canal do YouTube tem o vídeo de hoje mais cedo da live testando dois Metroidvanias, Biogun e Biomorph. O Biogun lembra bastante Hollow Knight, inclusive. Se vocês gostam, eu recomendo que vocês deem uma olhada. A demo é gigantesca e é gratuita na Steam, então fica a dica também pra quem quiser testar o jogo. Acho que vale super a pena, tá? É muito legal mesmo. Então, fica aí a dica. Um beijito pra vocês. E eu vejo vocês amanhã, 8h30 da manhã na Twitch ou 5h da tarde no Shorts e no TikTok, tá bom? Tchau, galera. Beijos.